E aí gente do Youtube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar Esse vídeo aqui gente, é para quem é interessado em frisadores de fazer flores Então vocês consorciada, vocês cliente, com certeza os seus frisadores estão aí Nós temos mais de 400 frisadores e com certeza a sua encomenda está aí Então é muito importante, a vocês que gostam de frisadores, vocês que tem o sonho, que tem o sonho de ter os seus frisadores Vocês que compraram frisadores no consórcio, vocês cliente, é bom vocês assistirem esse vídeo Porque ele vai ser cheio de informação e de novidade para vocês que vai ser do seu interesse, tá bom? Bom, hoje é 2 de outubro de 2020, esse aqui é o 373 vídeo que nós temos aí no nosso canal Então você que está assistindo o nosso vídeo aí falando sobre frisadores pela primeira vez Nós temos aí mais de 370 vídeo-aula ensinando a fazer flores com frisadores de alumínio Com frisadores de resina, sem frisador, ensinando a fazer jarro, ensinando a fazer tudo em questão de artesanato, tá? E eu estou com muita saudade gente, eu gostaria muito de ter vindo aqui Hoje estar ensinando para vocês algo, mas infelizmente eu estou com muita responsabilidade Muito trabalho para cumprir com o prometido e o cumprido com vocês E estou trazendo hoje muitas informações importantes do interesse de vocês Por isso que é muito importante que vocês não pulem o vídeo porque vai ter novidade que vai ser do seu interesse Então como eu falei gente, esses frisadores aí são dos consorciados e de clientes também Que nos compraram, muito obrigado por vocês ter aceito o nosso trabalho Gente é muita encomenda, graças a Deus é muita venda, viu? Como eu falei aí tem mais de 400 frisadores e com certeza a sua encomenda está aí incluída Porque essa semana eu estou gravando esse vídeo agora na segunda-feira que é dia de finado E infelizmente não deu para a gente começar a mandar porque é feriado Mas a partir de amanhã na terça-feira até sexta-feira eu estou mandando todos esses frisadores Então você que comprou sem ser do consórcio e vocês consorciada A gente já vai começar a entregar agora e todo mundo a quem a gente está faltando entregar o frisador Vai ser entregue nessa semana até sexta-feira, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos que todos vocês que estão com a encomenda sem receber A partir de amanhã a gente vai começar a mandar lote de 10, de 12 pessoas E aí até sexta-feira a gente vai terminar de entregar a todo mundo Porque gente, por vocês dêem uma olhada, são dois consórcios Então a gente tem que ficar, só podemos mandar essas peças quando elas estão curadas Quer dizer, elas estão secas, né? Para a gente não mandar elas com defeito E qualquer frisador, gente, que chegar com problema, seja ele quebrado Ou que não esteja com algum problema Vocês mostrem para a gente, entrem em contato com a gente Para a gente mandar outro para vocês, tá bom? Então não esqueça de fazer aquilo que a professora já se pediu Que é, de quando você receber os seus frisadores Você já automaticamente fazer uma gravação Para que a gente veja o frisador se retirando da caixa Porque se tiver algum quebrado, com certeza a gente é ressacido Porque tem seguro, tá? E se você mandar só a foto para a gente fica difícil Então, para você receber o seu frisador que está quebrado Você manda para a gente a filmagem desde o início Em que você recebe a caixa e já está abrindo ela E tirando de unha um frisador E vocês que estão recebendo o frisador que vai Que chega quebrado, tá? Por culpa do manuseio do correio A gente entrega outro para vocês, tá bom? E se tiver com algum problema, que não estiver frisando A gente também manda outro para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que confiaram E a todos vocês que confiaram no trabalho da Suflorista Tá certo? E aí está chegando essa semana os frisadores de vocês E a novidade que eu estou trazendo para vocês é Vocês que tinham o sonho de ter os frisadores de vocês E realizaram aqui no consórcio com 10 frisadores Vocês podem continuar esse sonho agora aumentando o sonho Que no lugar de ter 10 frisadores, você ter mais 20 frisadores Então, os 10 que você tinha com mais 20 agora são 30 E vocês que não entraram no consórcio Quer entrar nesse novo consórcio A gente vai fazer esse novo consórcio agora com 20 frisadores Não é com 10 e vai ter sorteio, viu gente? Aguardem aí que daqui para frente eu vou continuar explicando para vocês Vai ser sorteado 2 frisadores para uma pessoa Na quinzena da sequência, se você tiver, continuar em dias Você que participou da primeira quinzena, você vai para a segunda, para a terceira E assim sucessivamente Em toda quinzena que você tiver em dias, você vai participar dos 2 frisadores Então, o consórcio todo vai ser 15 sorteios de 2 frisadores Que dá 30 frisadores E no final do consórcio, eu vou fazer um sorteio para 2 pessoas Cada uma vai receber 10 frisadores Então, vai ser sorteado 20 no final, que é 10 e 10 E aí gente, o total de frisadores sorteado nesse consórcio Vai ser de 50 frisadores Por quê? Vai ser 30 quizenal, nas quizena E 20 frisador no final do consórcio Tá bom? Então, você que está interessado, já entre em contato aí com a professora Jace Diga o que quer Que aí você vai completar de realizar os seus sonhos Vocês que já receberam os seus 10 frisadores Vocês que ainda vão receber Vocês que ainda não entraram em nenhum consórcio E está querendo ter frisador Então, chegou aí a oportunidade Ok? E como eu falei para você Logo, logo eu vou estar trazendo para vocês Modelos novos aí de frisadores Tá? Para vocês verem Olha gente É Esse frisador aqui, olha Para você ver aqui Que é a folha augusta Veja que peça Como ela fica bonita Tá? Se vocês quiserem também Frisador assim também A gente vai ter aqui, tá? Ok? Olha Essa daqui é a azaleia Veja que peça Como ela fica muito bonita Olha Fica o estilo vidro Ou cristal Tá? Peça muito Fica muito bonita Então, vai ser esse frisador Que eu vou escolher para vocês No sorteio final Mas aí fica a opção de vocês Se vocês querem receber assim Ou se você quer receber Da mesma cor Da flor do consórcio E aqui a gente vai ter Alguns modelos diferenciados Né? Eu estou trazendo aqui Alguns para vocês verem aqui Olha Tá certo? Essa daqui, olha Tem ela O repolho Tanto a Menor que essa daqui Que já é muito grande E tem a maior Que vai ter também Então vai ter muito modelo novo Para você aqui Para vocês escolherem Nessa promoção do consórcio E vocês aproveitem E entrar no consórcio Porque essa promoção Gente Ela vai durar Só até agora Final de mês Né? Esse valor de 10 senhorizadores Por 300 Ou 250 De acordo Como eu expliquei Para vocês lá no começo Vocês já aproveitem E entram no consórcio Para vocês receber 20 frisador E aí Como eu estou falando Você pode pagar Por semana Ou pode pagar Por quizena E aí você Vai receber Os seus 20 frisador Ah professor Mas aí vai demorar Muito por quizena Eu posso pagar Em dois meses Já receber Meu frisador Eu posso pagar De uma vez só E receber Meu frisador Sim A partir do momento Que você terminar De pagar Já mando Os frisadores Para você E você fica Automaticamente Participando Do sorteio Caso você ganhe Na quizena 2 Eu te mando Ou então Se você Ganhar no final De 10 Eu também te mando Tá? Então vai ser Esse Consórcio Agora De 20 Frisadores Aonde você Pode sair Até com mais De 30 Frisadores Pagando Na quizena O valor De 45 reais Ou semanal 22 e 50 Ou mensal Você vê aí Como é que você Acha melhor Pagar Ok? Ah professor Mas aí eu vou pagar Por semana Eu vou concorrer O sorteio? Claro Primeira semana Você vai depositar Os 22 reais E 50 Na outra semana Você deposita Os 22 reais E 50 Completou os 45 Você já tá concorrendo Então você pode depositar Ou por semana Ou por quizena E se você também Depositar mensal Também vai ser a mesma coisa Você vai tá concorrendo Ao sorteio Equizenal Ok? Você vai tá concorrendo E aí você Sempre estando em dia Sempre vai tá concorrendo A toda quizena A dois frisadores E você Tando sempre em dia Quando terminar O seu consórcio Você já vai receber Os seus 20 frisadores E vai concorrer A dois sorteios Cada um Com 10 frisadores Desse aqui Gente Olha Esses frisadores aqui Você vai receber 10 frisadores Se você quiser Desse material Tá? Uma resina Mais especializada Olha Isso aqui gente Não é um frisador Isso aqui é uma Peça de arte Você pode colocar Uma peça De decoração Em qualquer lugar Que é uma peça Muito bonita Tá? Então a gente vai Sortear pra vocês 10 frisadores Com esse material Aqui Se você quiser Se você não quiser Você pode receber Do mesmo material Que vocês estão comprando Ok? Nesse consórcio A gente vai ter 150 modelos Diferentes Um do outro Pra vocês Escolherem Os 20 De vocês A gente já está Com uma média De 110 Até agora Eu estou fazendo Mais Vai entrar Mais ou menos Uns 30 Então 140 Então até terminar O consórcio A gente vai estar Com 150 modelos Aonde você Desses 150 modelos Vocês vão escolher Os 20 frisadores De vocês Tá bom? Então vai ser 20 frisador Pagando com De acordo Como você vai Querer pagar E aí Você vai concorrer A sorteio Quisenal E o sorteio Final De 20 frisadores Você que entrou No consórcio E não terminou De quitar o consórcio Gente O seu dinheiro Está depositado Continua fazendo O depósito Pra que você Complete o valor Do consórcio Que era de 300 reais Pra que eu possa Mandar Pra você Os seus 10 frisadores Tá bom? E vocês Que estão comprando Nossos frisadores 10 frisadores Escolhendo 5 grande E o restante Entre médio E pequeno Só um pequeno Resto médio Que são 10 frisadores Pelo valor De 300 reais E a gente Paga o frete Até o valor De 100 reais E vocês Da capital Aqui de Pernambuco Do Recife E de Fortaleza Que a gente Está fazendo 10 frisadores Por 250 Vocês aproveitem A promoção Porque só é Até esse Final de mês Tá bom? Terminou esse Final de mês A gente vai Colocar outro valor Então você Que não comprou E está querendo comprar Aproveite Que até final do mês A gente vai segurar Essa promoção De 300 reais E a gente Paga o frete Até 100 reais E de 250 10 frisadores Vocês vindo pegar Aqui Vocês de Pernambuco Aqui no Recife Na cidade São Lourenço Tamata Que é onde A gente mora Ou você pegando Aí na capital De Fortaleza Com a professora Jace Então pegando Com a gente O valor dos 10 frisadores É 250 E a gente Mandando pra vocês Os 10 frisadores Fica por 300 reais E a gente Paga o frete De vocês Tá bom? Agora a novidade Que eu tenho Gente Pra quem Tá querendo Ter uma coleção De frisador Então eu vou Fazer um novo Consórcio Com 20 frisador Então agora você No lugar de receber 10 Vai receber 20 frisador E no lugar De semanal Agora vai ser Quisenal Então você Que pagava O consórcio Por semana Você agora Vai pagar De 15 Em 15 dias Tá bom? Então no final Quando você pagar O valor É de 675 Vocês vão Receber 20 frisador E durante Esse período Vai ter Sorteio Toda Quisena E vai ter Um grande Sorteio No final Pra quem Tá no consórcio E está Em dias Pronto Pra maiores Informações Professora Já coloca aí O número Do zap A professora Tá colocando Esse número Que é do WhatsApp Ok? Esse número Como o chip É aqui de Pernambuco Ela está Em Fortaleza Então você Tem dificuldade De ligar Mas entre Em contato Pelo WhatsApp Maiores Informações Ela passa Pra vocês Caso eu Deixe aqui Alguma dúvida Ok? Porque aí Quando eu posto O vídeo A pessoa fica Perguntando Muita coisa Lá E é muita Gente Pra me Responder Então entre Em contato Com esse Número Que aí A professora Explica Tudo melhor Pra você Tá bom? Ou então Assista o vídeo Se você pulou Se não entendeu Que aí Você vai entender Como é que vai ser Ah professor Mas eu não tenho É dinheiro Quisenal Na Quisena Eu só recebo Por mês Gente Não tem problema Nenhum Você pode pagar Do jeito que você Estava pagando Por semana Você pode pagar De 15 em 15 dias E você pode pagar Mensal Não importa Fechou o valor De 675 Vou te mandar Vida e frisador Pra você Com frete pago Quem vai pagar O frete Sou eu Vou cobrir o frete Pra todo lugar Do Brasil Tá bom? Dessa vez Não é só 100 reais Eu mando Os 20 frisador Pra vocês Com frete Por minha conta E você paga Ou semanal Ou quisenal Ou mensal Quem sabe é você Agora vocês Que na Quisena Tá em dias Toda quisena Vai ter um sorteio De dois frisadores Tá bom? Então vai ser Toda quisena Um sorteio De dois frisador Que você vai concorrer Durante esse período De De toda quisena Quando você terminar O consórcio Aquelas pessoas Que estavam em dias Que desde o começo Ao final Toda quisena Pagaram Tá em dias Vai concorrer A dois sorteios De dez frisador Cada pessoa E esse frisador Aqui viu gente Vocês estão vendo aí Esse frisador aí Que parece vidro Parece cristal É Vai ser Dez frisador Desse aí A sua escolha Tá? Do mesmo jeito Cinco GG E aí Um pequeno E o resto Você pode escolher Tudo médio E aí você pode sair Gente Nesse consórcio Com mais de Trinta e seis Frisadores Pelo valor De seiscentos e setenta e cinco Porque no final Independente de você Serteado ou não Você vai receber Seus vinte frisador Toda quisena Você vai concorrer A dois frisadores E no final Você vai concorrer A dez frisadores São dois sorteios De dez Então se você Durante esse período Da quisena Ganhar dois frisadores E depois ganhar Os dez no final Vai ser mais de Trinta e tantos frisadores Que vocês Vão sair do consórcio Então gente Eu acho que era isso aí É pra avisar vocês Que essa semana A gente já tá Mandando frisador Já de todo mundo Tá E aí olha Rosinha mirim Veja que coisa Como fica Tá Rosinha mirim Aqui olha A folhinha da Parreira pequena Ok Ela pode ser assim Pode ser também Da outra cor Vocês que sabem Tá Então pronto Então vocês que não Receberam Os frisadores De vocês Fiquem tranquilos Porque já tá aqui Tudo pronto Tudo sequinho Vai ser mandado Essa semana Ok A professora Já se vai mandar Pra vocês lá Já o O papelzinho Do correio Dizendo que mandou Pra vocês Tá Vocês estão vendo aí A quantidade de frisadores Nós tínhamos aqui Pra mais de trinta pessoas Porque é muito frisador Gente Além do consórcio É muita gente Comprando por fora E aí Eu tô aqui sozinho Na luta Por isso que eu ainda Não voltei a fazer vídeo Mas E a gente tá estocando E aí eu vou ter tempo De voltar Pra fazer vídeo Também pra vocês Mas por enquanto A professora Jace Aí fica fazendo Ok Mas aí vocês aproveitam A promoção Ok E qualquer coisa Entra em contato Com a professora Jace Por esse número aí Tá certo Se vocês não entenderam O que eu expliquei E se for do seu interesse Já Se inscreve lá Pra gente fechar a cota E já dar início A esse terceiro consórcio Depois eu vou voltar Com maiores informações E os modelos novos Pra vocês verem Ok Então gente Muito obrigado Tô com saudade Das aulas Mas eu vou voltar Dando aula Abraço Pra todos vocês Que estão perguntando Pelo professor Josmar Muito obrigado Pela confiança E tá aí Vocês podem ficar Tranquilos Se o frisador Chegar na casa De vocês Com algum problema Não tem nenhum problema Que a gente Destroca Tá certo E procurem fazer A filmagem Porque você fazendo A filmagem Você tá ajudando A mim E tá ajudando Também A vocês também Tá bom Ok E procurem entrar Em contato Com a professora Jace Sempre no horário Comercial Pra ajudar Porque às vezes A pessoa entra De uma hora da madrugada E quer que a professora Responda E aí fica muito difícil Tá bom Então muito obrigado E até a próxima Já dá aí uma Curtidazinha aí No vídeo Compartilha pra outras pessoas Tá bom Então abraço A todos vocês E até a próxima Tchau